Uma das coisas que mais me emocionava ao escrever o livro, eu repetia as críticas que eram escritas por novaiorquinos, as coisas mais belíssimas, achavam a Bidu a coisa mais deslumbrante, que tinha apoio meu total. E quanto mais eu lia, mais me entusiasmava e dava mais valor a Bidu diante dessas críticas. Elas são a prova de que a Bidu foi a maior cantora do Metropolitan, do mundo. Carioca, nascida na Praça Tiradentes, Bidu Sayão, foi uma das cantoras de ópera mais famosas do mundo em sua época. Teve uma vida glamurosa, colecionava joias e casacos de pele, mas foi rejeitada no Brasil, considerada antipatriota. O reconhecimento devido veio aos 92 anos, quando foi homenageada como samba-enredo da Beija-Flor de Nilópolis. Quem conta tudo isso em detalhes é Denis Alain Daniel, na biografia Bidu, Paixão e Determinação. Denis, obrigada por nos receber. Gostei muito do seu livro e queria que você desse para a gente primeiro a época em que Bidu foi tão famosa, que fez tanto sucesso no mundo, e desse a medida desse sucesso. Pois não, é um prazer poder falar sobre Bidu Sayão. Eu sou apaixonado por ela. Que a minha esposa não me ouça, mas eu realmente sou apaixonado por ela. Eu tenho muitas coisas para contar, não sei se o tempo nosso vai permitir, mas em resposta à sua primeira pergunta, quem foi Bidu? Por que eu escrevi essa biografia? De modo indireto, foi uma biografia que começou com o meu interesse enorme em um tenor sueco, que eu ouvi quando eu tinha 16 anos de idade. Minha mãe tinha falecido esse ano, eu estava muito deprimido. De repente, eu ouço essa voz no rádio, achei a coisa mais maravilhosa que eu já tinha ouvido. Jússi Biólen, tenor sueco, famoso érimo. Então, eu comecei a adquirir os discos, tentei comprar todos os discos que tinham no mercado, e não foram suficientes, até que eu ouvi ele cantar junto com a Bidu Sayão. E aí foi uma loucura. Não consegui ficar sem poder escrever sobre ela. Eu tinha que escrever o máximo que eu pudesse escrever sobre ela. E, finalmente, eu estava em Itaipava, onde eu tenho uma casa, e eu estava numa madrugada muito fria, de repente eu acordei de um sonho, e esse sonho dizia só o seguinte, Bidu Sayão, Bidu Sayão. Eu disse, o que é isso? Eu imaginei que eu deveria escrever uma biografia. E comecei, então, a partir daí, me preparando para o livro que acabou de mostrar a vocês. Me diz uma coisa, quando foi esse sucesso extraordinário da Bidu? No cenário da Ópera Mundial? Eu diria que foi em 1937. Começa em 1937? Não, ela já tinha começado. mas atingiu um auge em 1937, quando ela cantou com o Iusse Biolem. E a conjugação foi o melhor Romeu e Julieta da história do Metropolitano. Quantos, mais ou menos, personagens ela fez? Os mais famosos? Por que ela era tão elogiada? Ela fez mais do que 200 apresentações e mais de 20 a 30 personagens diferentes, de obras diferentes. Então, ela tinha um hold de experiências fantástico. Mas o que me admira é que ela conseguiu isso tudo com um defeito. Qual era o defeito? Como é que alguém pode, um assoprando, pode ter uma voz fraca? Uma voz leve, pequena? Como é que aqui você transcreve muitas críticas no final do livro e dizem muito isso, os críticos. Ela tinha uma voz pequena, certo? E, no entanto, ela cantava, dizia eles, com inteligência. A inteligência que ela aplicou era uma mulher extremamente inteligente e dizia, eu não quero ser nada, eu tenho que ser alguma coisa, eu quero ser qualquer coisa, eu tenho que ser alguma coisa. Ninguém conseguia entender isso e ela queria que fosse. E era isso, exatamente, essa carreira que ela foi frustrada, porque não podia ser uma atriz, então não podia colocar pela mãe e pelo irmão, porque o pai já tinha morrido. Ela queria botar os pés no palco e ela não aceitava de jeito nenhum, porque dizia Rorelli, seria uma desonra ela colocar os pés nessa época. Mas cantora lírica podia. Lírica, mas cantora podia. E o tio, esperto, conseguiu dizer, Bidu, você vai colocar o seu pé no palco sem dançar, você vai fazer outra coisa, você vai cantar. Convenceu-a. E aí foi quem impulsionou essa carreira. A determinação aqui do título, Bidu, Paixão e Determinação, a determinação foi tirar o máximo possível dessa pequena voz? Não, foi muito mais amplo do que isso. Foi não só treinar, por exemplo, quando ela era criticada pelo Oscar Guanabarino, era o maior crítico da época. Era um crítico terrível com relação a Bidu, quase que uma perseguição pessoal. E ele dizia, Bidu não vai ter nada, ela não tem voz para... Quando ela ouvia a crítica dele, ela dizia, é, muito obrigado, com licença, vou para casa estudar mais. Era a forma inteligente, madura, que a maturidade dela foi incrível. Qualquer pessoa que normalmente é criticada fica ressentida, magoada, triste. Me animou para estudar mais. Determinação. As críticas falam muito também num charme no palco. Sem dúvida. O que é o charme de uma cantora de ópera em cena? No meu livro, eu menciono o que é um charme, o que se apegava mais a Bidu, o que é que é um charme. Eu peguei um dicionário de 1934, é a definição do que era charme. Qual é a definição? Uma meia página desse dicionário, que hoje em dia, dicionário nenhum faz isso. Charme. Ela tinha o charme. E tudo que o dicionário dizia que ela tinha de charme, eu dizia, é o que eu penso da Bidu. Ela encantava com a presença. Tudo. Não era só a voz, era uma presença também. Ela hipnotizava as pessoas, chegava a dizer isso. Eu achava isso. Quando ela canta, eu acho que o charme tem um grau de hipnotismo de tão bonito. Qual personagem que você acha que ela interpretou melhor? Ou a crítica mais aplaudia? Eu acho que foi a Baquianas, a Baquianas de Vila-Luba. Mas personagem assim, e na ópera assim. Então eu diria que seria... Manon? Não, Romão e Julieta. Ah, Julieta. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. A Julieta, ela fazia com muita graça, né? Muita graça. E o físico dela, quando ela aparecia no palco, com não só a voz, mas a apresentação dela, ela tinha joias especialmente para cada personagem. Ela era tão esperta, tão inteligente, que ela fazia isso. Incrível. Agora, ela já tinha espírito de prima dona muito nova, ainda uma iniciante, né? Tem uma passagem no livro que você conta do incidente em Istambul, no aeroporto de Istambul. Foi. Por conta de casacos de pele. Casacos de pele fora do comum e joias. São as duas coisas. Chapéus, ela adorava chapéus, mas os oficiais da alfândega não conseguiram entender como é que alguém podia viajar com a mãe, com tanta variedade de tantas joias caríssimas, só podia ser contrabando. Então, reteve para explicações. E, por mais que a Abidu explicasse que ela era uma cantora de ópera, o oficial da alfândega não aceitava de jeito nenhum. Ela disse, muito bem, então aguarde. Ela reuniu o prédio inteiro da alfândega num local só, começou a cantar, todo mundo ficou, aplaudiram, foi uma loucura. E aí deixaram ela ir aplaudindo. É muita presença de espírito também, não é? É esperta e foi ajudada também no início por ninguém menos do que, você conta no livro, Benito Mussolini, o ditador fascista da Itália. Mas como foi isso? Eles se conheciam? Foi uma ópera que estava... Só podiam cantar nesse espetáculo pessoas que fossem de origem italiana diante do nacionalismo que existia na época, do Mussolini, e todos os atores tinham que ser... E, com exceção da Abidu, disseram, Abidu não pode participar. E o Mussolini disse, não, de jeito nenhum. Se vocês insistirem em não permitir que Abidu cante, está cancelado o espetáculo. imediatamente aceitaram. Foi um sucesso tremendo. E como foi o encontro da diva com Arturo Toscanini, o grande maestro da ópera, que é um nome conhecidíssimo até popular, ligado à ópera, era diretor de arte do Scala de Milão, quando eles se conheceram, é isso? Isso. E ela dizia, ele é um gênio, não existe ninguém que conheça música como ele. Ela deu um fato que ocorreu antes de ela ser um sucesso, era na época dos pais dela. Os pais dela estavam no teatro, perto da orquestra. O maestro brasileiro estava iniciando, ia ser a Aida de Verde, e uma ópera complicada, longa e complicada. O maestro começou a se sentir mal. De repente, ele caiu, antes do espetáculo começar, mas já se preparando a orquestra. Ele desmaiou, e o gerente do teatro veio correndo, segurar, levaram ele lá para dentro. De repente, ficou a questão, quem é que vai ser o maestro? Quem é que vai dirigir? O que é que a gente vai fazer? De repente, surge esse rapaz de 19 anos de idade e diz, eu dirijo a orquestra. O administrador disse, impossível, essa ópera é dificílima, você tem 19 anos, você é um músico, e desconfiou logo. Você tem certeza que você tem condição? Tenho absoluta certeza. Começou com ele dirigindo, que foi um sucesso retumbante. Surgiu, diz Abdu, o gênio da música, que só ele, sem papel, com 19 anos de idade. Aida de Verde. E ela, no livro, ela fala sobre essa passagem, assombrada, como assombrou todos. E os pais dela, que estavam assistindo, contam isso para ela repetidas vezes. Tanto que, quando ela encontra com o Toscanini, anos depois, ele diz, oh, la brasiliana. Eu digo, sim, e eu tenho orgulho de ser brasileira, porque é o país onde o senhor se tornou um gênio da música, graças ao seu conhecimento, numa época em que ninguém podia imaginar que um rapaz de 19 anos conhecesse música com a sua profundidade. E o Toscanini deve ter se apaixonado pela Abdu, porque ela se apaixonou por ele. Ah, apaixonou-se uma fé, um romance mesmo? Um romance, um romance, sem dúvida. Eu digo no livro que acho improvável que tenha havido um romance. Por quê? Porque a mãe era muito católica, muito religiosa, e não desgrudava do pé da Abdu até morrer. Como é que você vai ter um amante com uma mãe dessa determinação? Olha, se tratando de jovens, ela jovem, ela devia ter o quê nessa idade? Trinta e poucos anos. Talvez nem isso. Nem isso. E aí Toscanini leva Abdu para o Metropolitan, quando ele vai ser diretor. Bem lembrado. Lembrou porque ele estava procurando uma cantora do mais alto nível possível, o bom francês, La Damoiselle Ellul. É um nome meio complicado a gente lembrar, mas ele procurava essa... Fez auditoria, testou várias cantoras, entre elas a Zinca Milanova, que era uma cantora famosérrima da época, rejeitada, quando veio a Abdu diz, é essa que eu procuro. E foi o início da carreira dela nos Estados Unidos. Todos os novoerquinos queriam saber quem é essa novata. E ela falava francês em casa, no dia a dia. Então, foi um facilitador. Foi um facilitador. Mas ela teve grande dificuldade, mesmo assim, de entrar no Metropolitan. Por quê? Porque achavam que a doa e voz, novamente, era muito pequena para o Metropolitan. Ele conseguiu, olha o que o amor, o que o amor provoca. Conseguiu convencer esses donos do Metropolitan, aceitaram a Abdu. Você falou há pouco que assim que encontrou Toscanini, Abdu saia onde se... Não, me orgulho de ser brasileira. Eu sou brasileira, me orgulho de ser brasileira. E no livro você fala muitas vezes, repetidamente, que ela foi rejeitada no Brasil. Foi. Que era considerada antipatriota. Por que isso? Por motivos que eu não consegui descobrir. Ela dizia que toda vez que ela chegava no Brasil, ela ouvia coisas desagradáveis. Muito desagradáveis. era o problema que ela teve com a cantora de Carmen que conseguiu... Besanzone. Besanzone Laje que conseguiu vaiar a Abdu durante o Guarani de Carlos Gomes. Começou a vaia, ela cantando, começou a vaia cada vez mais alta. De repente, pessoas começaram a ouvir o que ela estava ouvindo da Abdu. E com o crescimento do interesse pelo canto da Abdu, a vaia começou a desaparecer e ela terminou com aplausos enormes. A ópera tem isso, não é? É um espetáculo realmente popular no sentido que a plateia participa mesmo. Mesmo. Participa mesmo. Participa mesmo. Ouve. Não é uma plateia que pode ser orientada por bons modos. Não. Vaia quando tem que vaiar. Exato. E sabe uma das coisas que mais me emocionava ao escrever o livro? Eu repetia as críticas que eram escritas por novaiorquinos. As coisas mais belíssimas. Achavam a Abdu a coisa mais deslumbrante que tinha apoio meu total. E quanto mais eu lia, mais me entusiasmava e dava mais valor a Abdu diante dessas críticas. Elas são a prova de que Abdu foi a maior cantora do Metropolitan, do mundo. Não era só de Nova York. Não, era a maior cantora do mundo durante essa época. Era a preferida até que chegou ao ponto que veio o nazista. Entre aspas. Rudolf Binn. Rudolf Binn era o administrador geral, era quem demitiu a Callas. Ele tinha tanto poder que ele demitiu a Callas. Quando ele começou a achar que ele deveria renovar os cantores, eles estavam já envelhecidos, ela dizia. Eu fui considerada envelhecida. Então, começou a reduzir os meus papéis. De 40 por ano passava para 30. Depois 20, depois 10. Quando chegou para 3, eu disse, não, não fico mais aqui. Eu não quero mais. E ela fez de tudo para permanecer. Sabe o que ela fez? Escreveu para o embaixador brasileiro em Nova York, Maurício Nabuco, embaixador brasileiro. Ela escreveu para ele. Mas não conseguiu. Conseguiu se manter? O embaixador escreveu uma carta longa, belíssima carta, belíssima carta. Está reproduzida aqui. Você reproduziu para a mulher. E o Rudolf Bain respondeu que ele faria tudo, porém, dependeria de fatores que ele não teria condições de alcanço, de remediar. Isso é perto dos anos 50. 50. E quando foi o encontro e como foi de Bidu Sayão com o maestro Heitor Villa-Lobos? E aí vem a história das Baquianas brasileiras número 5 que eles gravaram juntos e foi o disco mais vendido aqui nos Estados Unidos durante dois anos. E o que entusiasmava os americanos é a técnica que a Bidu conseguiu com o conhecimento dela de canto cantar com a boca fechada. isso é que era uma das coisas que deixavam todos loucos. Como é que ela conseguia isso? Era uma técnica Boca que usa. Boca que usa. Tem toda razão. Essa é a expressão. Boca que usa. Então, deixavam loucos. Ficaram impressionados. E o dito romance que teria havido entre os dois. E aí, teve? Rolou mesmo? Eu diria que não rolou pelo amor que ele aparentava demonstrar para a esposa atual. Pela Mindinha. Pelo menos uma amizade calorosa eles tiveram. Ela tinha 45 anos, você conta no livro, ele 60 anos e ele era muito insinuante. Naturalmente, aquela graça que conquista um teatro metropolitano opera house. vamos combinar que mesmo sendo Heitor Villa-Lobos apaixonado pela Mindinha, alguma quedinha ele teve. E aí, gravaram esse disco. Gravaram esse disco. Que foi esse sucesso enorme. Foi um sucesso enorme. E Bidu casou-se duas vezes. Foi. Porque parece até aqui a gente não falou disso. Foram esses meio romances, mas ela casou com dois homens bem mais velhos e muito ricos. projeções do pai. Ela mesmo disse isso várias vezes. Os meus dois maridos foram projeções do meu pai. Ela tinha uma adoração. Eu cheguei a pensar, inclusive, ao escrever esse livro, de que ela indiretamente queria prestar uma homenagem ao pai. Ela queria ser sempre melhor para poder agradar a ele. O primeiro era meio pilantra. Empresário com mau caráter. Mau caráter. Tinha problemas com o teatro municipal. Tudo meio oculto. Não havia ninguém querendo falar sobre isso. E a grande questão que me deixou, me derrubou. Eu, que vivia falando no livro ao preparar a biografia, de que a Bidu adorava o Brasil. Eu sou brasileira. O presidente dos Estados Unidos convidou-a a ser americana. e ela disse, não, eu sou brasileira, eu vou morrer brasileira. Se torna cidadã americana. Ela diz para ele que não queria se naturalizar e depois se naturalizou. Isso. Americana. Americana. Em 1963. Mas isso não era uma coisa conhecida do público? Não, do público brasileiro? Assim, brasileiro. Não. A má vontade era anterior. Você fala qualquer pessoa da época da Bidu, que adorava a Bidu, e você pergunta, ela se tornou americana? De jeito nenhum. Inclusive, porque a lei na época dizia que se você optasse, você optasse por uma outra cidadania, você perdia a primeira. Acontece o seguinte, que isso, a Bidu foi ao consulado com documentos como americana e a funcionária de lá diz, mas como? a senhora é a Bidu mais brasileira do que você? Não existe. Como é que você está me trazendo um documento americano? Volte com o passaporte brasileiro. Bidu ficou uma arara. Ficou furiosa. Mas, na certa, ela não perdeu a cidadania brasileira porque a lei dizia que havia uma necessidade de um reconhecimento oficial do governo. Que nunca houve. Que nunca houve. Agora, reconhecimento mesmo ela teve quando foi homenageada pela escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Mas já aos 92 anos mais bem ainda. A fotografia, eu escolhi a melhor fotografia que seria possível. Mas, nas outras, já demonstravam que estava na hora de ficar em casa. mas foi uma beleza de desfile. Foi uma boa homenagem. Foi uma homenagem. Tanto que, quando o presidente da escola queria apresentá-la no discurso final que terminou o carnaval terminou, ele reuniu a turma toda e disse vamos deixar a senhora Bidu responder a essa pergunta. Aí ela disse, com licença, eu não sou senhora Bidu, eu sou Beija-Flor. Foi a ovação geral. Ela que sempre foi conhecida como Ruxinol, brasileira, virou Beija-Flor. Beija-Flor, virou Beija-Flor. Denis me disse uma coisa, como foi o final de vida de Bidu Sayão? Triste. Foi? Triste, muito triste. Por quê? Porque ela se separou da família brasileira, foi para os Estados Unidos e o relacionamento da família já não era bom. Com a ida da Bidu para o exterior, acresceu essa separação. Essa separação se distanciou mais ainda. Então, quando ela já estava doente com sinais de pneumonia, ela foi levada com urgência para o hospital. Quem é que levou? Uma americana, Hazel Eaton. Hazel Eaton, uma senhora com a qual eu acabei me comunicando e recebendo muitas histórias sobre a Bidu. Uma senhora meio difícil, mas ela foi quem herdou a maior quantidade, 550 mil dólares ela ganhou da Bidu no testamento. A Bidu relacionou o que cada pessoa recebeu dela. E essa senhora foi a que estava no hospital com ela. Mas fazia companhia ela, era amiga, foi uma contadora, se eu não me engano, ela começou como contadora de Bidu. Exato, mas depois se tornou amiga, íntima. Ela ficou com uma boa parte da herança. Quem ficou com aquele colar de brilhantes que ela tirou a foto que tem aqui não adianta? São muitas fotos maravilhosas. O sobrinho. Ela quando se encontrou com o Judy Garland, acho que em Hollywood, ela estava com o colar. E tem uma bela foto do colar aqui. O que é isso? Que colar é esse? 250 mil dólares. É estimado o valor do ano 2000. Agora é tudo bilhão, não é? Enfim, você me perguntou quem ficou com esse colar. Quem, pelo testamento, ficou com o sobrinho dela, o herdeiro, ele que recebeu esse colar, várias outras joias, mobília, que ela tinha guardado e resolveu dar para ele. E peles. Quando eu vi isso, eu digo, o que é que a Bidu achava que o Pedro ia usar de peles no Brasil, carioca? Vai usar peles. Era filho do irmão dela, o irmão dela, que ela perdeu também cedo, não. Isso. E Bidu Sayão morreu com que idade? 94. O início da vida da Bidu, ou seja, a data de nascimento da Bidu, é que foi um grande mistério. eu, quando iniciei o trabalho do preparo, a coisa mais importante para mim era descobrir a certidão de nascimento da Bidu. Por suspeita que pudesse haver alguma dificuldade. Todos os cartórios do Rio de Janeiro, nada. Todos os cartórios de Niterói, nada. Porque Niterói dizia, esse documento aqui, disse que ela nasceu em Niterói, imagina, no ano de 1902, errado. um produto tão importante para o Metropolitan errou em duas vezes, na data de nascimento da Bidu. Nunca ela nasceu na Praça Tiradentes, Rio de Janeiro, nada a ver com Niterói. Mas a vaidade da Bidu era tamanha de que ela, aparentemente, teria alterado a certidão de nascimento para, onde dizia, 1904, alguém, alguém, não estou dizendo que foi a Bidu, não, alguém alterou isso para 1906. Ela ficaria, então, dois anos mais moça. por causa de dois anos. vaidosa mesmo. Mas, me diga uma coisa, a Bidu Sayan teve vários amores, foram dois casamentos, teve o encantamento com o maestro Toscanini, com o Villa-Lobos, uma vida de glamour, mas a grande paixão da vida dela, além da música, foi a mãe? Sem dúvida nenhuma. Nenhum amor poderia ter sido maior da Bidu para com a mãe do que qualquer... Foi a grande paixão mesmo, da Bidu. Grande paixão. Como toda mãe normalmente é. Denis Alain Daniel, você fez um trabalho muito bonito aqui em Bidu, Paixão e Determinação. Eu gostei muito do livro, o livro dá exatamente a medida da importância da Bidu Sayan para a história da cultura brasileira. Tem fotos formidáveis e tem as críticas todas, estão transcritas aqui, que faz a gente entender um pouquinho mais sobre essa forma de arte tão querida e popular no mundo todo. Muito obrigada, Denis, pela entrevista. Muito sucesso. Eu agradeço muito. e vamos recuperar a imagem da Bidu. Vamos, vamos. Já estamos começando. E você, se gostou também da entrevista, dá o seu like, ele é super importante para a gente continuar trazendo ótimas entrevistas para você a cada vídeo. Inscreva-se no canal e até a próxima. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.